Esta é a Helga, uma jovem mulher que veio de Angola com 4 anos de idade e por cá fez a sua vida. Eu adoro a minha terra, adoro. Relembro-me de algumas coisas, mas não muito. Mas já lá fui o ano passado e quero mesmo regressar a Angola e levar as malas, claro. Licenciada em Design Gráfico, Helga nunca pensaria dedicar-se à moda, até que esta surgiu na sua vida por acaso. A moda apareceu um bocado, o fato de gostar de malas, acessórios, de roupa, não é? Apareceu um bocado porque eu no IAD precisei de estar a pagar o meu curso e precisei de fazer o que toda a gente faz, imensas pessoas fazem. E andei a trabalhar com a loja de roupa e depois comecei, sabes, comecei a olhar para aquilo, porque eu era muito, não gostava de acessórios, nem de saltos altos, nem de carteiras, nem nada disso. Depois comecei a ver aquele mundo e a aprender, porque acho que as pessoas têm que, não é só estar num part-time por obrigação. Eu estava lá e comecei a aprender alguma coisa. E aí começou a nascer um bocado o gosto à parte do design, não é? Começou, bem, se calhar não é bem design gráfico que eu quero, se calhar é mais por aqui. Nascia assim a Emois, uma marca de malas, mas de malas diferentes. Cada peça é pensada ao pormenor, para se tirar do tecido o melhor trabalho possível, existindo apenas duas carteiras iguais, o que torna cada peça única. Mas desengane-se quem pensa que começar uma marca do zero é fácil. É muito difícil. É muito complicado, primeiro porque nós estamos em crise, não é? E esta palavra é assim um bocado... Mas é preciso muita força, é preciso uma base muito grande em termos de família, porque vais ter muitos dias em que vais para casa com uma vontade de emigrares, porque Portugal fecha muitas portas, muitas portas mesmo. É inacreditável as portas que se fecharam à minha frente logo a partir do momento em que eu criei este projeto, disse ok, não vou ficar no desemprego, vou fazer alguma coisa. Totalmente desenhada e feita em Portugal, Emois é fruto de muito trabalho, tanto por parte da Helga como daqueles que trabalham para que cada peça seja única. Eu gosto tanto disto e olho para isto com tanto amor e tanto carinho, isto é a parte de mim, não é? Que eu acho que tinha que ser uma coisa exclusiva. Isto não é só a Helga que faz, isto é um trabalho de equipe entre a Helga e a fábrica. Porque existem pessoas atrás disto que são artesãos espetaculares, dos melhores do mundo, que é o que nós temos em Portugal. As nossas fábricas são as melhores do mundo. E, portanto, eu tenho uma ideia criativa, não é? Super aluada, imensas vezes. Ah, eu quero a alça aqui, eu quero a alça ao que lá. E eles dizem, Helga, impossível. Porque isto não dá, porque a alça aqui não aguenta, o tecido aqui não aguenta. Pessoas que têm anos disto. Portanto, isto é um trabalho de equipe, não é? Não é só a Helga que faz isto, sou eu e a fábrica. E nasce isto. Hoje em dia, Helga comercializa as suas malas em Portugal e também em Angola. Depois das malas e porque quando se fala de moda, o mais importante é a forma como as coisas se conjugam, Helga tem agora uma nova aposta. Eu tenho pessoas com muito medo. Isto é muita cor. Eu sou um goleiro e gosto muito de cor. Meus amigos, eu gosto muito de cor. Porque acho que já chega de malas castanhas e só de pele. E há que variar. E há que apostar, não é? Há que ousar. E então algumas pessoas têm um bocadinho medo porque os malas são muito fortes. E então, ah, mas eu vou meter isto com o quê? Então eu criei a Pikmi. A Pikmi não são coisas feitas por mim. São peças que eu escolho, que têm que ter a ver com este... conceito, não é? São peças muito bem escolhidas por mim. Para as pessoas poderem perceber, é tão fácil conjugar estas carteiras com roupas, com flores, com riscas, com bolas. Sejam ousadas. E por isso mesmo, para que possa ser ousada, quem melhor que Helga para nos deixar alguns conselhos. Ora veja. Este top, que tem aqui uns animaizinhos, as borboletas, muito gira, tem imensas cores. Isto dá com o quê? Lindo. Acho que fica lindíssimo. Com estas flores roxas e depois a pele em beige. Ou, por exemplo, com esta, um bocadinho mais arrojada, com uma cor mais forte. Fica giro, porque o top é beige. Tem também estes castanhos e estes amarelos. Fica giro também. Outro exemplo. Outro exemplo é um vestido básico, não é? Com uma cor básica, só com um pequeno pormenor aqui em baixo. E isto dá perfeitamente, imagina-se, com uma carteira daquelas, com uma cor forte ou com outra qualquer. Porque isto é um vestido com uma cor básica. Portanto, isto dá com tudo. Mas, pronto, isto são pequenos exemplos que eu acho importante. E daí ter criado a Pikmi. Porque, assim, não tenham medo da cor. A cor é ótima. A cor está na moda, não é? E, portanto, ousem e sejam felizes. O conselho fica dado. Seja ousada e, sobretudo, caso esteja a planear abrir um negócio, inspire-se neste exemplo. Afinal, a originalidade é um dos segredos do sucesso.